Bom, vamos continuar né, Elementos vs Monsters, esse jogo pra vocês conseguirem baixar vocês tem que estar com o computador atualizado, porque não muda muita coisa né, atualização, mudou isso aqui, que agora tá mais bonitinho, mudou aqui o Wi-Fi, é, a classificação, não mudou muita coisa não. Mas tem que atualizar, aí a gente consegue instalar esse jogo, tem um Q, rapidinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Explore the world of dragons E aí 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 E aí